Gostem! Dá, dá pra se sentar no meu ex. É Júlio, velho! A CIDADE NO BRASIL E o que eu vou pensar, o que eu vou pensar? A terra, e o que eu faço no mundo do outro? O que eu sei é o que? Senti joias no supermai Daí no dom, solta as frutuosas, mas sempre não E animai, enquanto isso eu queria não mais Boa noite! 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 Boa noite!